Ficou no mar, percebi, não quis acreditar Servi no seu olhar, quero mais é ficar com você Vou deixar a ti me vez, dá lá o momento final Se eu já consegui o sinal, tô bastante mais perto do fim Vem pra perto de mim, você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Vem pra perto de mim, você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar, te perder se você for embora Eu percebi, não quis acreditar, servi no seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a ti me vez, dá lá o momento final Se eu já recebi o sinal, tô bastante mais perto do fim Vem pra perto de mim, você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar, te perder se você for embora Vem pra perto de mim, você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Vem pra perto de mim, você não tem noção, vem correndo pra perto de mim